Aqui está acontecendo muito acidente, e eu vou trabalhar a semana todinha aqui, fico até com o acidente. Eu preciso... Foi o... A equipe conversou com a nossa Márcio em momentos antes do acidente, e falou justamente do acidente da rodovia. Dessa vez não foi nada grave. Ele e o outro motociclista estão andando, e não quiseram mais acidente. O ervo fica na rodovia que liga o rodovíro. Fábio trabalha na rodovia, e está cansado de ver... Mentira! É difícil gerar o dia que não dá doce, gerar... Então, quando dá doce, gerar um sempre... A segurança, registraram dois gerar... Nessa segunda-feira, um duas horas depois do outro. Nossa equipe acompanhou o resgate, e já mostramos vários outros resgates. Todos no mesmo local. E ainda tem gente que parece ignorar o resgate. Guarra! Pai!